Quando o claro do sol vem despontando Bota atrás das montanhas lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra Do fuleiro, do quintal quanto o galo Eu boto a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, maquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, maquejada e mulher O que deixo de belo no sertão É o gato comendo na colina E o sorriso na boca da menina E o segredo que tem no seu coração O meu forró e as festas de São João É Santo Antônio, São Pedro e São José E o meu vício você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, maquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, maquejada e mulher Quando queira? E o que é meu amor? Você vai me perdoe se isso for pecado E eu me perdoe se isso for pecado E eu me perdoe se isso for pecado E eu me perdoe se isso for pecado Quando...